Aô pessoal, tô de volta, eu continuo no Vale do Aço e eu trouxe novidades pra vocês. Eu disse que eu tinha lojas novas participando da nova programação. Olha só, você acompanha aí as imagens de frente dessa nova loja. E olha só, o nome dela é Good Car. Good Car. E esse cara aqui é o Rodrigo. Como é que vai, Rodrigo? Tudo bem, Rodrigo? Rodrigo é o nosso novo parceiro, né? Com certeza, Kenneth. Tá prontinho pra vender aí, meu? Com certeza. Você é muito bem quisto aqui em Patiga, no Vale do Aço. Então, fiquem atentos porque agora esse faz parte do Grupo TV Car e esse também vai estar trazendo pra vocês ofertas imperdíveis. Vamos começar com os primeiros carros, vamos preparar lá na ponta, mas olha, preste bem atenção, só pra tirar uma dúvida pra vocês aqui. Aqui na Good Car também, tem conta proposta, tem chorumela, né, cara? Com certeza. Você já conhece a chorumela, né? É o direito do cliente. Então tá certo. Você também tem financiamento, não é isso? Com certeza. E aceita veículo usado na troca. Também. Então tá bom. Então vamos começar. Primeira oferta que eu tenho tá aqui na ponta, é um Palio. Nós temos ali, Kennedy, um Palio. Ele é um Palio Celebration, tá? Ele é um carro com vidro, trava e alarme. É um carro básico, porém ele é um carro trio elétrico. É um carro pra 24 mil reais. 24 mil reais, 24 mil reais. Tem chorumela ali, isso aí, né? Ele é um Palio 2008, viu, Kennedy? Muito bem, 2008 por 24 mil reais. Do lado lá eu tenho um Celta. Tem um Celta também lá, 2005, quatro portas. É um carro prata, carro de procedência muito boa, por apenas, por apenas, é, de 18 mil reais, tá, Kennedy? 18 mil reais, 18 mil reais. Vamos lá, agora aqui eu tenho uma sequência de gol. O primeiro que eu tenho aqui é um prata, ou cinza. Nós temos um Gol cinza, Kennedy, é um Gol Special 99, por apenas, é, 12 mil e 800 reais. 12 mil e 800 reais, do lado tem outro Gol azul. Temos outro Gol também azul, ele é um Gol 16 válvulas, de duas portas, por apenas 12 mil e 500 reais. 12 mil e 500 reais. Com ar-condicionado, viu, Kennedy? Muito bem, 12 mil e 500 reais. Agora eu tenho um Siena. Nós temos também um Siena Celebration ali, né, um carro de procedência muito boa, carro trio elétrico, por apenas 24 mil reais também. Vamos lá, o próximo afeta que eu tenho é um Cadete. Aqui nós temos aqui, Kennedy, um Cadete 91, ele é um Cadete GSI, GSI, ele é automático, tá, é um carro de série especial que saiu na época. É um Cadete 91 por apenas 9 mil e 500 reais. 9 mil e 500 reais. Completo, viu, gente? Agora eu tenho um Escort, olha só que bonito. Escort europeu de ano 96, com direção hidráulica, por apenas 9 mil e 500 reais. 9 mil e... 96. Gostei, 9 mil e 500 reais, é um preço bom ter, eu me dito 10 mil, achado para 9 mil e 500, está ótimo, 9 mil e 500 reais. Com certeza. Vamos lá, a próxima afeta que eu tenho agora é que é uma picape Estrada, não é isso? Nós temos também aqui uma picape Estrada 1.4, é a picape Fire, com direção hidráulica e ar-condicionado, por apenas 29 mil reais. 29 mil reais, bom preço, mas ainda tem chorumela e aceita a sua contraproposta, com certeza. Vamos lá, mostra para mim aqui, eu tenho agora um Corolla, é isso? É, o XEI, tá? Um carro muito bom, um carro de grande mercado hoje aí, um carro top de linha, por apenas 31 mil reais. 31 mil reais, deixa eu mostrar ali um carro família, aquela ali é uma Paraty. Uma Paraty. Bonita ela. Paraty para mim, para ele, para qualquer um, né? Para qualquer um, quem quiser. É uma Paraty de ano 97, 1.6 a gasolina, carro excelente, por apenas 13 mil reais. Então vamos lá, a próxima oferta que eu tenho agora é Gol, é 16 válvulas. É um Gol 16 válvulas, 2002, completíssimo, tá? Por apenas 17 mil reais, Kenneth. 17 mil reais, e para finalizar lá no cantinho, eu tenho um outro Gol, é isso? Sim, nós temos um outro Golzinho ali também, é um Gol Special, tá? Um carro muito novinho, por apenas 13 mil reais também. 13 mil reais. Exatamente, Kenneth. Olha, eu vou dizer que do tudo, tudo, eu gostei dos preços aqui. Tá começando hoje, tá começando de pé direito, tá bom? Obrigado. Tá começando com o pé direito. Com certeza. Você que tá em casa, tá assistindo o programa, pega o telefone, ligue pra cá agora, pra falar aqui na Good Car, que fica... vamos falar o endereço pro pessoal? Sim, sim. Então vamos lá, fala o endereço. É Avenida Selim José de Sales, 1709, aqui no bairro Canaã. Bairro Canaã. Exatamente. Em Patinga, Vale do Aço. Próxima a soveteria Polar, uma soveteria bem conhecida. Muito bem. Agora você que quer ligar pra cá, pra obter informações, preste atenção, você vai discar o número da sua operadora de escolha, depois o código diário, que é 31, e o telefone, presta a câmera pra mim, por favor. É 3823 9519, o da loja, fixo, tá? E tem o meu telefone celular que pode me ligar a qualquer hora do dia, qualquer hora da noite. 8535 2585 é o meu número. E prega! Com o Rodrigo. E pega aquela jura, beba a véia sua que tá na garagem aí, traz, que nós aceitamos na troca aqui pra gente, vale, não vale, Rodrigo? Com certeza, Kennedy. Rodrigo, obrigado você por estar com a gente no programa, sucesso pra você, eu desejo, tá bom? Espero que você venda bastante, tá certo? Obrigado. Agora repete comigo, TV Car, negócio pra gente? É coisa séria. Isso aí, garoto. Final do TV Car, eu volto amanhã trazendo pra vocês mais ofertas, e lembre-se também do seguinte, o nosso site, www.programatvk.com.br, entrem classificados e anuncie, é gratuito, fica à vontade, e conhecer também o estoque dos nossos lojistas, e acompanhar a nossa programação diária. Obrigado você que a paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, esteja sempre no seu lar, abençoando e prosperando muito, mas muito na sua vida. Beijo no coração e até amanhã com notícias de Teofratone. Tchau, pessoal, obrigado.